Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Kia que confirma novos Sportage e Niro híbrido no Brasil, tá? Eu já deixo uma coisa bem clara, eu tenho dificuldade na dicção na hora de falar Sportage, tá? Eu realmente não sei a forma correta, quando eu falo de um jeito a galera reclama, do outro também reclama, eu não sei realmente como pronunciar, então já peço perdão, beleza? Eu estou pegando a notícia da Inside GVS, link está na descrição do vídeo, vamos falar destes dois carros agora para vocês. Presidente da Kia fala em aposta na eletrificação e incertezas no cenário político e econômico que dificultam aí o planejamento. Falando sobre a nova realidade da Kia, que viu suas vendas despencarem nos últimos anos no Brasil, o presidente da marca no país, que é o José Luiz Gandini, também abordou temas importantes como a aposta na eletrificação, incluindo o lançamento de novos modelos, entrevista recente para os novos, aí, nossos colegas aí de trabalho do site Automotive Business. Entre outras coisas, o executivo falou sobre o plano da virada da Kia, que visa retomar parcialmente a participação do mercado perdido ao longo dos anos. Destacou ainda as incertezas no cenário político e econômico para 2022, como a expectativa de mudança de sistema de tributação e alta do dólar, além do aumento de custos e baixa disponibilidade de veículos, fatores aí que acabam dificultando a tomada de decisão mesmo no curto prazo. E aí, vamos lá falar questionado sobre a vinda de novos modelos no país. Gandini reforçou aí que a eletrificação é um dos novos pilares da marca e anunciou o Kia Sportage de nova geração, que será produzido na Coreia do Sul a partir de janeiro. Como as principais anuidades chegando ao Brasil, entre abril, as principais não, as primeiras, né, chegando entre março e abril. E neste caso, o destaque é a vinda da versão híbrida, inédita aí em nosso mercado. Um modelo prometido há muito tempo também era o Kia Niro, que segue confirmado, mas terá um novo atraso e desta vez por conta da estreia recente da versão restilizada. Assim, Gandini afirma que o SUV híbrido previsto para janeiro deve levar mais alguns meses, mas ao mesmo, ao menos, né, virá o país na versão já atualizada. Já fiz até vídeo se questionando sobre isso. E o bom é que a resposta é que virá na versão atualizada, também, e também, né, deixando claro que virá no Niro híbrido. Híbrido. Unidades da versão 100% elétrica já foram embarcadas para o país, que também pode ser lançada por aqui, a depender da aprovação da marca. Além dos modelos já citados, a Kia também confirmou a vinda do totalmente elétrico, que é o Kia EV6, né, baita carrão, que inclusive já possui unidades no país para o processo aí de homologação. Uma informação que foi confirmada pelo próprio Gandini durante a live de apresentação do Kia Stonic híbrido leve no mês passado, tá? Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido. O vídeo vai ser até relativamente curto, né, mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, né, valeu, falou e até mais. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!